O KLC começa, é isso mesmo? 30 segundos, solta o vídeo É isso família, vamos animar, certo? O primeiro grito vai ser o da cultura O segundo vai ser o do caldeirão, certo? Ah, essa porra vai ser vermelho É isso hein, vamos animar E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Ribeiro, Ribeiro, Ribeiro E se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Ribeiro, oh, 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 oh Tá carregando caralho Tá carregando caralho Tá correndo ou tá fervendo Mas cê sabe que é ver muito mais que isso Debaixo da tenor, debaixo do todo Esse cara se perdeu no cortiço Faço minha rima que é compromisso Não adianta, cê não vai pegar Sinceramente cê sabe, eu vou correr No meio da caminhada cê vai alegar Que foi um flash, ou foi um flash de luz Mas não adianta, cê não viu Por isso mesmo que a minha rima conduz Seu pensamento que na real cê tá ligado Que agora havia pedra ou desintegra a sua mente Inteligente não adianta ser Porque se você até pode pensar Na faculdade que a mim vai morrer Eu sou debaixo disso tudo Minha mente é um cultiço, tô no curto circuito Sabe como é que eu faço? Esse é o Prince Entendo demais, sou um buraco Pega tudo pra mim Você falou que isso é um flash Sabe como é que eu faço? Cê tá isento, cinzento Usa massa cinzenta Eu sou um flash Porque faz tempo muito que eu não perco tempo Pô, mano, você não vê Sabe como é que eu faço? Tá ligado que meu aliado Perco minha mãe, eu posso perder a família Eu vou correr demais pra não atrasar no passado Pô, mano, então vem Porque eu tô correndo nisso pra caralho Não sou eu, sabe meu aliado Mano, cada verso que eu falo Mano, eu disparo E se eu disparo, sabe como é que eu faço? Mano, mano, por isso eu tô na batida Se eu disparo é um cartucho de rima Porque meu hop é tipo o Nintendo Ele veio da vantiga E aí, família Fumé, mano Mulher que representa demais, mano Primeiro round por ordem de rima Vamos dar aquela atenção Monstra pra batalha, firmeza Aê Quem gostou das rimas do KLC Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do K16 16, 1 a 0 E tudo que vai Outra E aí, o PH tá aí? É, o PH é o homem do grito Cadê o PH? Ele vem Puxa o grito aí, PH Levanta no geral aí Levanta no geral Vamos, vamos puxar o grito do moto, hein Aê Aê Eu vou falar Um dia chega só bem Um dia chega só bem O branco e o preto unido e nem é jogo de xadrez Um dia chega o dia Um dia chega só bem O branco e o preto unido e nem é jogo de xadrez Um dia chega o dia Um dia chega só bem E vem O povo era de flash Sabe como é que eu faço? Não to em vento, não Eu to correndo mudando esse tempo Trago uma inclusão pra ser um espaço pro meu sentimento Eu, não sei se você entende, essa dor mano que consome por dentro Pô, é como fogo, mano, por isso eu apago Mano, porque a minha mente age sempre como gelo Pô, mano, eu ouvi da era do gelo Sabe como é que eu faço? Você treme, não Eu não tenho marfim, eu só brinco pra mim Minha rima não é meme Pô, vem comigo, eu sou tipo mene Apesar de uma música fudando seu gelo Sabe como é que eu faço? Minha rima é sequela Eu batalho contra a minha era Tá ligado? Faça minha rima e cê é vacilão Cê era do gelo, o recorredor que cê não dá nada No final das contas é o que quebra seu chão Você tá ligado? Por isso mesmo, um palco a ocorre e discussão Você preste, no final das contas cê tromba e apanha Pro seu outro, eu de outra dimensão Eu batiz, Pam, 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 pam Eu batiz, Pam, 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 pam,� Eu tô Denizado, tanto tivado, eu posso autar inserir seu sangue, seu irmão Seu primo, tanto faz, porque isso é Brasil Minha rima é muito mais do que tiro de fuzil Agir sua mente, agir seu coração Por isso que você nunca mais dormiu Depois de tromba Quem derou? Quer derou? Quem derou? Alguém tem água aí, família, para estar formando? Aí, KLC começa, K16 responde! Duas rimas, três vezes! Se me dar na minha mão, também seria idiotíssimo! Obrigado! Aí, é o drivo, é o drivo! Vai, então! Vai, então! A KLC! Alguém! Eita, viu? Assim é assim, né? Vamos ajudar, gente! Assim, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai ter poderado fogo do nariz, tá parado de chamar o crepe de bom frio! Mate se cara no Trio! Mate se cara no Trio, mate se cara no Trio! Tem uma camisa com o Bobby, tem posse no meio dedefinho! Mate se cara no Trio! Mate se cara no Trio! Mate se cara no Trio, m-m-m Não adianta, então isso aqui é bom você amar Eu sou a terra, sei que a vida é meu sangue Mas no final é o magma Ou, é por isso que queima E não adianta, a saliva explode Por isso mesmo que agora eu acabo com o caramba de pós A rima é magma, independente da temperatura eu compareço Sabe como eu faço, mano? Independente dessa luz eu não desapareço Se eu vou, eu engoliço a terra Sabe como é que eu faço essa íngua? Porque eu só te posso passar, se você é terra eu dobro sua língua Porra! Ó, mas por isso mesmo que você não bate de frente Isso daqui é Brasil, você é o bicho que irá enrique Mas não adianta, por isso mesmo que agora eu quero dar corrente Eu vou virar o bicho tão grande que rije aqui as luzes E não vai ter coragem pra bater de frente Quem bate de frente sabe como é que eu faço, mano, sai vagabundo Só que o Richard não sabe que a Amazônia não fale de canto Quem sabe como é que eu faço? Nessa rima eu estouro Pensam em planta, não amam a planta, por isso que ela pega fogo Somos Brasil, somos Brasil Por isso, mano, que eu prefiro fazer F do que pegar em fuzil Por isso mesmo que eu, presidente Ou é a gente, manda bem E eu só que sou bem de forma, quero em você, eles querem receber Aê Eu tenho acontecido guerras neste mundo Sabe que eu sou na batida, avião sobrevou o céu Mas eu que sou o fantasma da minha vida Aê Eu engordou, eu faço tudo que é possível! Uuuuuh! Ae, família, você é linda demais, você é louco! Ae, terceiro round, firmeza, voto com vontade pra um só, naquele pique, firmeza, ó, por hora de rir. Quem gostou das rimas do KLC faz muito barulho! Uuuuh! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do KDC! Uuuuh! E aí, Zez, próxima placa! Tchau!